Então ele é um omitizador para polimento, tá bom galera? Lubricor, né? Vamos usar uma velocidade menor para espalhar o cabinho Eu já vou carcar uma selinha aqui, ó Depois eu vou vir com ele, ó Vou carcar uma selinha aqui, mas eu tô fazendo, mas não pá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta Olá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta Vocês estão bem, vocês estão suaves, suaves na nave Espero que esteja tudo ok com vocês aí, família Estamos de volta aqui com um conteúdo super bacana para vocês Mas antes de falar sobre o conteúdo, galerinha Eu vou pedir para vocês, se você não se inscreveu ainda no nosso canal Se inscreva aí, por quê? Porque não paga nada Na faixa, tá bom galerinha? E aí você vai estar ajudando a gente a crescer Para ajudar mais e mais pessoas como eu e como você, né? Porque se você não me conhece ainda Eu sou o Detalho Pachá, criador de conteúdo para estética automotiva E fundador desse canal, o canal da simplicidade, galera Então é isso que eu falo Se você me ajudar aí, eu vou ajudar mais pessoas simples como eu e como você Tá bom galerinha? Não esquece de acionar o sininho de notificação para vocês receberem os vídeos Todos os nossos vídeos que a gente está postando durante a semana Dois, três Bom, sem mais delongas Então vamos para o nosso conteúdo, para o vídeo hoje Olha só Galerinha, estamos aqui com mais um quiz Vocês percebeu que a gente está fazendo quiz pra caramba? Só que esse é um Outsider, entendeu? É em inglês, né? Vamos falar metido em inglês Outsider Ele é diferenciado por quê, galerinha? Ele tem umas rodas, umas carotas Tem uns negócios pretos aqui Do bagulho no teto lá, diferenciado Mas não é sobre o carro que a gente vem falar A gente vem falar De um polimento que a gente faz aqui, galera Que é ensinar vocês a fazer esse polimento super rápido Polimento básico Não, não pode chamar polimento comercial Polimento básico É um polimento básico, mas que sai corrigido A maioria das vezes 60, 70% da superfície Ou até 80%, dependendo Até mais, né? Dependendo da pintura da superfície Estamos aqui então com essa superfície aqui A gente já fez um spot test aqui Lembrando Olha só como ficou o corte, olha Olha aí Olha só E lembrando Que cores claras É muito mais fácil você fazer um polimento comercial Igual a gente vai fazer aqui Tá bom? Então, olha só A gente já fez Preparando aqui pra fazer o teste Então a gente dividiu com a fita aqui Vou fazer um polimento Esse vídeo vai ser rápido, viu, galerinha? Esse conteúdo vai ser bem rápido O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos usar um setup bem bacana aqui Para fazer um polimento Adivinha? Em uma etapa, galerinha É, eu já coloquei vídeos aí Falei que eu ia conseguir Estudei, estudei, estudei Para fazer polimento em uma etapa Antes de ter os compostos Antes de todo mundo falar Polimento em uma etapa Eu já fazia Com massa de pulir Nesse esquema aqui Só que hoje a gente não vai usar massa de pulir Tá bom? A gente vai usar um composto Que a gente compor já faz tempo E a gente não quer perder ele Tá pra vencer É o da LPD É um polidor de corte É o Highput Da Lincoln Mostrando que a gente não fala Somente de uma marca De várias marcas Que a gente não é patrocinado Nenhuma Que a gente vai estar falando Esse polidor aqui é muito bom E a gente vai conseguir trazer um polimento Nesse carro aqui, tá bom? Esse verniz é um verniz macio, tá bom? Que eu estou fazendo o polimento aqui É um verniz macio Porque teve um menino lá que pediu Ah, só falta falar do verniz Tá bom Vou falar A maioria dos vernizes que eu faço É tudo um verniz macio Ou mediano Tá bom, galera? Que os vernizes mais duros São os carros importados Mais BMW Ferrari Lamborghini BMW, né? Ferrari, eu falei Ah, esses outros carros aí Tá bom? Mas como a gente É, existe um Um Acho que é o Passat Se não me engano O verniz dele é duro pra caramba Viu, galera? É, então Bora lá, então Chevrolet Corola Esses verinhos são Meninos macios São meninos de corola Muito macios Verniz macio Então a gente vai usar aqui, ó O da LPD Esse polidor da Raikutina Que fala, né? Polidor de cortes Da Linco Muito bom A gente comprou Faz tempo Temos vários polidores aqui Não é porque eu uso só Massa de polir Que eu não tenho polidor Viu, galera? Eu tenho outros polidores Que a gente vai estar fazendo um teste agora Porque senão vai achar Que a gente só usa Massa de polir, né? Eu gosto da massa de polir Porque ela resolve verniz macio É, médio E tudo verniz Ela vai Para fazer esse polimento A gente vai usar o que? A nossa querida rotativa Porque polimento de corte Só usa rotativa Usa a rota orbital Somente vai finalizar Carros escuros Com uma boina De 5 polegadas 6 polegadas Desculpa De 6 polegadas De corte Da Dune Da Alcance Quem não sabe É a Dune da Alcance Tá bom? Bora lá então Vou mostrar pra vocês Que a gente vai Deixar esse Carro Zero Num etapa só É um tipo de serviço Que você pode fazer Na sua Estética automotiva Que você pode fazer No seu Lava Car Que você Robista Pode fazer em casa também Muito rápido Você pega no dia E solta no dia mesmo Tá bom? Esse aqui a gente pegou Onde vai soltar Pegamos um monte Estamos trabalhando nele hoje Para soltar amanhã Porque estamos Bem tranquilos Pegando ele agora 2 horas da tarde 3 horas Estão bem tranquilão Porque o cara não tem presta Não tem presta E ele tem muitos práticos Para ser revitalizado Então a gente vai entregar amanhã Tá bom? Mais um polimento Que você pega no dia Entrega no dia Cobraram cerca de 400 a 500 reais Se dá pra você ganhar no dia Então vem com a gente Bora Bom galerinha Lembrando que a gente Vai usar também O Glitz Tá bom? O Glitz Olha esse bico aqui Não é dele não Quebrou o bico dele Coloquei isso aqui É otimizador Para polimentos O que ele faz Abaixar? Lubrifica a boina Diminui o personal De pó Se o composto For fazer pó Não vai Mas se for pó Ele vai diminuir A zero Pó zero Se eu for fazer Com massa de polícia Vai ver que não vai ter pó Para você usar o Glitz Tá? Então ele é um Ovitizador Para polimento Tá bom galera? Lubrifica a boina Rende muito o produto Porque o que ele faz? Ele pega o composto Que está parado Na boina Que vai já estar parando De cortar E você Faz duas Uma boina Só nele Ele ativa de novo Os abrasivos E dá para você Economizar muito material E ele volta A cortar de novo Tá bom? Então Bora lá Olha só Eu já fiz o teste ali Então a boina Está lubrificada Está muito duro Ele é meio grosso O composto Viu galera? Colocar as quatro gotinhas Aí né? Tá bom galera? Coloca o fio no ombro A gente vai usar Uma velocidade Vou espalhar aqui Tá bom? Então eu gosto de espalhar Primeiro Vou usar uma Lubrificar a boina Vamos usar Uma velocidade menor Para espalhar o produto Para lubrificar a boina Tá bom? Bom Lubrificada a boina A gente vai trabalhar Com a velocidade Entre 1400 a 1800 A Bm Bora lá Vem 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 Quando na Es As passadas podem ser até mais lentas Se você quiser, lembrando que você sempre tem que cruzar Tá bom? Comecei na vertical, agora eu vou para a horizontal, galerinha Olha o que eu vou fazer agora, presta atenção Já acabou o produto aqui, já acabou Tá bom? Já acabou e lembrando que você tem que ir cortando, cortando Até tirar todo o produto, até você quebrar todos os abrasivos E não ficar nada na peça Olha Aí duas linchadinhas Esse bico não é o bico dele, né? Aí você vai ver que ele já vai... Olha lá, vamos de novo Olha lá, vamos de novo Lembrando que a última passada, galera, você pode diminuir para mil, tá bom? Foram poucas passadas, mas eu trabalhei o suficiente para o Brasil Tá bom? Lembrando que esse é um polimento comercial Então eu não vou corrigir 100% na galeta Eu falei para você, 60, 70% Corrigido aí Tá? Mas fica muito bom Por que eu estou fazendo hoje com a boina? Porque eu quero entregar em uma etapa só Tá? Olha só Esse é um conteúdo bem rápido que eu falei que eu ia criar para vocês Ok? Você já vai ver que aqui, ó Aqui você já está vendo os rabos, já está legal Mas a hora que vai aqui, ó As lápis estão redondinhas Pode ver que não tem, olha só Não tem o que falar, né? Se você vir para cá, você vai ver como é que está Aí como é que está as luzes, ó Como é que está as luzes? Aí eu fiz o polimento nessa área aqui, ó Aí Vamos ver Vai chamar a avó, filho Está chamando a avó dele Olha só Olha só Não sei se está pegando sombra aí, galera Mas parece que eu estou vendo pegando sombra aí Por causa das lápis Mas, ó Vou acender aqui para vocês verem Olha lá Está vendo? Então, olha aí, ó Olha que top Aqui você vê que já, olha como é que está o resultado Então, olha só Vou polir o capu E já vou voltar aqui com o capu polido Polido só, tá? Para vocês verem como é que vai ficar Né? Você pode ver como é que ele está aí, ó Ele está, não está legal Ixi, aqui tem risco para caramba, viu, galera Que não vai aparecer aí por causa da luz, ó Mas aqui está riscado para caramba Mas eu vou continuar com o polimento com a boina Porque a gente quer terminar esse carro Uma etapa só Daqui a gente já vai para a cera Para a proteção E aí já era Tá bom? Bora lá então Bom, galera Estamos de volta aqui Então eu vou mostrar para vocês Como é que ficou o nosso Primeiro corte E a gente vai finalizar Só que a gente não inserou não A gente já deixou assim Não inserou aquele pedacinho Para vocês verem Mas olha só como é que ficou Um corte só Tá? Um corte só Ó, perfeito Ah, perfeito Perfeito Vai ficar alguma coisinha, né, galera? Mas Para mim está Está top demais Olha o brilho do carro Olha aí Entendeu? Olha isso aí Olha as luzes lá, mano Olha lá Olha isso Um corte só Produto Da LPD Da Lincoln Composto de corte da Lincoln A LPD Boina de 6 polegadas De espuma Rotativa A máquina rotativa Entrega esse resultado Aqui, ó Para quem fica falando Moda rotativa aí É, porque marca demais Verniz Tudo vai do operacional, galerinha O polimento Deixa eu falar uma coisa Para vocês Olha que top O polimento Está tudo ligado No operacional O que é que é operacional? A pecinha que está Atrás dela Operando Então como o polimento Não tem uma receita de bolo É mistura de abrasivos Né? Mas Tudo faz parte do abrasivo E do operacional Então É a H H C Mais Tá? Eu já vou mostrar para vocês Aqui, ó Olha só Olha só Esse polimento de corte Que dá a Lincoln H C Mais Da LPD Né? Polimento de corte Né? RICUT Polidor de corte Muito bom Ele é um polidor de corte Pesado, viu galera Pesado Mas ele fica top demais Eu gosto de dois Polidor de corte da Lincoln Que é É esse LPD aqui E Já vou mostrar outro para vocês Aqui, galerinha Pera aí Ó Tem que comprar outro Opa E esse aqui, ó Esse aqui É nervoso Pode comprar MF Né? Esse é o mega forte Tá? Faz de corte pesadíssimo Ele tem Ele substitui a massa número 1 Tem que ter uma areinha Quando tá muito feio O negócio muito grosso Você vai nesse aqui, ó Né? Não quer dar aquela lixada Vai com esse aqui Uma banha de lá Pra você ver Uma banha de espuma De corte branca Top Mas o que a gente usou Foi esse aqui, ó Tá? HC+, É da LPD Da linha LPD Da Linco Tá bom? Todo de corte Composto de corte Que a gente vai Fazer no resto do carro Então foi esse, galera Esse foi o conteúdo Que eu Polimentinho desse aqui, ó Polimentinho desse Tomara que não esteja escuro, viu, galera Vou virar pra cá Talvez esteja mais claro Galera, é o seguinte É... Polimentinho aí Que você pode pegar no dia Entregar no mês do dia É... Aqui eu cobro R$450, R$500 Mas dá pra você cobrar Até menos, né? Não sei Depende da região Né? Eu já cheguei a cobrar R$350, né? Num dia Tá bom Você ganha no dia, né? Porque a nossa realidade Galerinha é outra Nós não somos emocionados, né, bicho? Nós não somos emocionados Que nem esses caras Fudeteiros Que ganham R$5.000, R$10.000 Num dia Cidade de R$45.000 Habitantes, bicho A faixa de salário mínimo aqui É de R$1.100 conto R$1.200 livros Né? Quando o cara ganha R$1.500 Ele ganha muito bem Mas já vai sair R$1.500 livros Não tem como você Querer cobrar R$1.500 conto No polimento O cara não vai deixar de comer e beber Pra fazer o carro dele Então o copo R$500 Preço acessível Passa no cartãozinho Dá pra todo mundo Fazer o serviço Eu ganho Ele ganha também Não falta serviço Pra mim Vocês acompanham no canal Toda semana Graças a Deus Eu tô trabalhando Na minha garagem Enquanto tem uns caras Montando estética Com lugar bonito E tudo aí Pá E faz lugar você Profissional Algo que você Me aproximar de você Para dizer coisas Sobre você Que não vai dar certo Se você não vai conseguir Que o Brasil tá em crise Que não tem como trabalhar E todo mundo vai Passar por essa crise Tá muito difícil Saiba você Que as maiores empresas Cresceram na crise Na maior dificuldade Aí que nasce o guerreiro Na dificuldade Na diversidade É que nasce o guerreiro É nas dificuldades Na diversidade Que você sabe Quem é seu amigo O seu amigo Verdadeiro Não é aquele que fala Só no meu homem O seu amigo verdadeiro Sabe qual é Segura essa Escreve aí O amigo seu verdadeiro É aquele que suporta Sua vitória Ou seja Aquele que fica feliz Quando você Vence Esse é o seu melhor amigo Aquele que Suporta Sua vitória Tá bom galera Então esse foi O conteúdo de hoje Não esquece de seguir A gente no Instagram Lá tem várias dicas E a gente Tá sempre postando Dicas lá E fazer engajamento Pro canal Segue a gente No Instagram Lá Pra saber um pouco Mais sobre a família Cananhão E sempre vou estar Mandando um salve Pra galera aí No próximo vídeo Eu vou mandar um salve Pra galera aí Mas eu vou voltar No final aí Pra mostrar Como ficou o carro Tá bom É nóis Tamo junto Vamos pra cima Deus abençoe Bem galerinha Estamos aqui de volta Então pra mostrar O Kwid Finalizado Ficou top Hein galerinha Mas antes disso Eu quero mandar um salve E usar a lua aí Que eu prometi Deixa eu sentar aqui Galera Tomara que tá bem claro Eu vou sentar aqui Pra falar com vocês Vamos mandar um salve Então pra galera Um alô aí Da família Cananhão Nosso amigo Renato Ramos O Zú te comentou No vídeo aí Que eu tinha prometido Tá bom galera Um abraço Um abraço Um abraço pra você Galerinha E Marcelo Da ninjinha Um abraço Pra vocês Galerinha E agora Vamos aí Para o carro Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.